Olá e bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos falar sobre algo muito interessante, os segredos que seu gato sabe sobre você. Se você é um amante de gatos, sabe que esses animais são muito mais do que simples animais de estimação. Eles têm personalidades únicas e habilidades surpreendentes. Então, sem mais delongas, aqui estão 12 segredos que seu gato sabe sobre você. Seu gato sabe quando você está triste ou estressado. Eles são capazes de perceber mudanças sutis em seu comportamento e podem se aproximar para oferecer conforto. Eles também sabem quando você está feliz. Os gatos adoram estar perto de pessoas felizes e podem até mesmo tentar animá-lo quando você está deprimido. Seu gato sabe se você é uma pessoa ativa ou sedentária. Eles observam seus movimentos e podem até mesmo tentar ajudá-lo a se exercitar. Eles sabem quando você está doente. Os gatos são muito sensíveis às mudanças no cheiro do seu corpo e podem tentar cuidar de você quando você está se sentindo mal. Seu gato sabe quando você está com fome. Eles podem miar mais alto do que o normal quando sentem que você está com fome. Seu gato sabe como se comunicar com você sem miar. Seu gato sabe como agradar você. Seu gato sabe como te fazer rir. Seu gato sabe como te consolar. Seu gato sabe como detectar perigos invisíveis. Seu gato sabe quando você está feliz. Seu gato sabe como ser seu melhor amigo. Então, se você é um amante de gatos, estou deixando um e-book de receitas de petisco na descrição. Agora vamos falar sobre 12 coisas que seu gato faz por você sem que você saiba. Muitas vezes, os nossos amigos felinos são bastante discretos e podem passar despercebidos, mas a verdade é que eles fazem muito por nós. Os gatos têm um excelente senso de audição e muitas vezes são capazes de ouvir ruídos que nós não conseguimos perceber. Isso significa que seu gato pode estar alertando você sobre algo perigoso que está acontecendo por perto. Se você tem um gato que está sempre por perto, é provável que ele esteja fazendo companhia a você. Os gatos são animais muito sociais e podem estar lá para ajudá-lo a se sentir melhor quando você está triste ou solitário. Seu gato também pode estar mantendo a casa livre de ratos e outras pragas. Os gatos são excelentes caçadores e muitas vezes caçam pequenos animais que poderiam ser prejudiciais à sua casa. Os gatos também são muito bons em perceber mudanças em nosso humor. Se você está estressado ou ansioso, seu gato pode estar tentando acalmá-lo com carinho e atenção. Se você tem crianças em casa, seu gato pode estar ajudando a mantê-las seguras. Os gatos são muito protetores e podem alertá-lo sobre qualquer perigo que possa estar por perto. Se você está doente, seu gato pode estar tentando ajudá-lo a se sentir melhor. Os gatos são animais muito intuitivos e podem perceber quando estamos passando por um momento difícil. Seu gato também pode estar ajudando a reduzir o estresse em sua vida. Acariciar e brincar com um gato pode ser muito relaxante e pode ajudá-lo a se sentir mais calmo e tranquilo. Se você tem problemas de sono, seu gato pode estar ajudando a melhorar sua qualidade de sono. Os gatos são animais noturnos e podem estar lá para confortá-lo durante a noite. Seu gato também pode estar ajudando a melhorar sua saúde mental. Estudos mostram que as pessoas que têm animais de estimação tendem a ter menos sintomas de depressão e ansiedade. Se você tem uma horta em casa, seu gato pode estar ajudando a protegê-la. Os gatos são excelentes em afastar outros animais que podem estar danificando suas plantas. Seu gato pode estar ajudando a melhorar sua saúde física também. Brincar com seu gato pode ser uma forma divertida de se exercitar e pode ajudá-lo a se manter em forma. Por fim, seu gato pode estar simplesmente fazendo você feliz. Os gatos são animais muito amorosos e podem trazer muita alegria e felicidade para a sua vida. Esses são apenas alguns dos muitos segredos que seu gato sabe sobre você. Se você tem um gato, já sabe o quão especial eles são e como podem trazer alegria e amor para a sua vida. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que tenha aprendido algo novo sobre o seu amado felino. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!